Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus Ele planejou uma vida dessa para você. E por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Eu posso contar com você? Muito bem. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma história, isso. Para de chamar todo mundo de amigo, é isso que eu venho falar para você nesse vídeo. Nesse vídeo vamos falar dos amigos, que dizem que são seus amigos, tá? Eu vou te falar uma coisa. Olha, as pessoas que andam com você, elas não são de fato seus amigos. Eu quero muito que você faça e reflita numa pergunta que eu vou fazer para você. Faça essa pergunta para si mesmo. Em primeiro lugar, esses amigos estão te... estão fazendo você crescer? Ou esses amigos, eles estão apenas te arrastando para o nível deles? Segunda pergunta. Eles estão te ajudando a ir para frente? Ou fazendo com que você dê passos para trás? Uma coisa importante que eu quero falar para você, ouça. Você tem algo muito especial aí dentro de você, mas tem que tomar muito cuidado para que as pessoas que se aproximam de você não abusem do seu coração. É por você ser uma pessoa assim, sabe? Que acredita em todo mundo, por achar que todo mundo é sincero e verdadeiro como você. Você acaba chamando de amigo aqueles que estão, na verdade, ao seu lado apenas porque é conveniente para eles. tem um interesse. Essa expressão, amigo, é proveniente da palavra que significa algo para amar. É muito sério. Mas me desculpa. Mas essas pessoas, elas não te amam. Um grupo de amigos é formado por pessoas que vão para a guerra com você. Elas estão determinadas a lutar com você. Você luta junto com eles, todos os momentos. Tem propósito, tem significado, união. Ninguém abandona ninguém. Sempre vocês vão lutar junto. Entenda uma coisa. O verdadeiro amigo não é aquele que faz os seus problemas desaparecerem, não. Mas não desaparece quando os problemas chegam. Esse é o verdadeiro amigo, que nunca te abandona. Sabe, os amigos falsos, são como sombras. Vêm do nada, no interesse de alguma coisa, de ter o que você tem. Busca o seu brilho, rouba, de verdade. Tome cuidado com eles. Isso acontece muito. Depois que conseguem o que querem, somem da sua vida. E, às vezes, falam até mal de você. Falam por trás de você. É verdade, é assim mesmo. Amigos falsos são como sombras que vivem perto de você, nos momentos brilhantes. Mas, na hora da escuridão, todos somem. Evaporam. Não quero que você me entenda mal. Não estou aqui para te dar sermão. Não, não, não. Não tem nada a ver. Mas eu quero que você saiba que o seu futuro vai depender de duas coisas. As pessoas que estão com você e os livros que você lê, não sabote o seu crescimento. Estando com pessoas erradas ao seu lado. Eu vou te dizer mais uma coisa muito séria. Você tem um presente. Aí, em seu interior, o que você precisa é revelar esse presente ao mundo. Os dons que Deus deu para você, para a gente, é que a gente não usa ele. Ele, depois de um tempo, ele tira, leva. Quanto mais tempo você gasta com essas pessoas, mais tempo você irá levar para explorar os seus dons. Descobrir o seu propósito nessa vida. Eu sei que talvez você diga que isso não importa. Que eles não têm a capacidade de afetar o seu destino, alterar o seu futuro. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Sabe qual é a maneira mais fácil de se pegar uma gripe? É abraçando alguém que está gripado. E saber qual é a maneira mais fácil de ter uma mentalidade negativa? É andando e convivendo com gente negativa. Sabe por quê? Você, às vezes, sente um certo desânimo, uma leve angústia. Porque existem sugadores de energia em sua volta, não é verdade? As pessoas entram na sua vida por uma razão, uma estação ou por uma vida inteira. E é que você decide que tipo de pessoa vai permanecer ao seu lado. Você que decide isso. O que eu quero é que você entenda que já está na hora de ficar perto de gente que te faz crescer. Entendeu? De pessoas mais positivas, do mesmo propósito de vida, igual o seu. Pessoas que cresçam juntas com você. É assim que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Nunca sozinho. Sim, com pessoas de verdade ao seu lado, lutando pelo mesmo propósito. Você vai ser, é assim, tido aquilo que Deus criou pra você. Entendeu? Então, busque esse tipo de pessoa. Busque pessoas que somam na tua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Marque aquele seu amigo. Ele vai refletir ao ver esse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.